Depois de desvendarmos o impacto que as latências e o clock da memória RAM trazem nos seus jogos quando estamos numa plataforma Intel com i9-14900KS, chegou a vez de abordarmos um viés bem pouco explorado pelos usuários mais comuns e bem pouco falado pela internet afora. Qual é o tamanho da influência do clock do 1-core nos FPS de um jogo como o CS2? No vídeo de baixo, as memórias estão com um clock de 8400 MHz, latências em 38484848 e 4500 MHz no clock do 1-core. Já no vídeo de cima, apenas o clock do 1-core foi alterado para 5300 MHz. A memória RAM mantivemos as mesmas configurações do vídeo de baixo. E galera, só esse ajuste foi responsável pelo aumento de 8% nos FPS médios do CS2. 756 FPS contra 814 com o clock do 1-core em 5300 MHz. Lembre-se, nem sempre um upgrade de memória RAM irá lhe trazer os melhores benefícios. Em muitos casos, o que você precisa fazer é estudar melhor a sua plataforma. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto